Música Saber que tem o melhor material é sempre confortante, vamos dizer assim, para a cabeça. Então, a preocupação é realmente só nadar bem, tentar nadar o mais rápido possível, sem se preocupar se o adversário está nadando com um maior ou com outro maior. É, dá muita diferença. Às vezes você para para pensar e fala, putz, uma bermudinha daqui e ali, qual que é a diferença da suma? A suma, né, não fica só, mas dá bastante. A gente que nada, a gente que sente ali aquela dor do lactato, últimos 50 metros, últimos 15 metros, então dá uma segurada boa. Música Tem que dar uma dançadinha, tem que dar uma rebolada, é complicado. Tem que colocar com calma, porque ele é muito apertado mesmo. A gente chega a ficar até com dor no antebraço de ficar puxando, às vezes ficar apertando as partes aí para conseguir subir o maior. Então, tem que ter calma, mas não é como era na época de 2009, 2008, que os maiores a gente ia colocar com luva, mas está complicado também, está bem apertado mesmo, mas é uma compressão que ajuda na hora da prova. Música